Começou a história assim, a polícia fazia um rastreamento devido a uma ocorrência de lesão corporal em Novo Cruzeiro, no final de semana, acontecia o festival da cachaça e aí um homem, ao perceber a presença da polícia, um adolescente, fugiu. Foi perseguido, a polícia o abordou e encontrou com ele alguns pinos contendo cocaína. Aí questionado, ele disse, peraí, não sou traficante não, eu sou usuário. Comprei a droga e paguei pelo Pix. E aí mostrou o comprovante pra polícia, que foi atrás do dono do bar. Chegou lá, a polícia encontrou mais 29 pinos com cocaína, mais uma pequena porção da droga e outros materiais ilícitos. Vamos contar toda essa história aí? Como é que foi esse embrolho em Novo Cruzeiro, hein, Josilei Silva? Durante o festival da cachaça em Novo Cruzeiro, a equipe da polícia militar realizava rastreamento na procura de autores de uma lesão corporal, momento em que o indivíduo tentou fugir, sendo efetuada a sua abordagem. Em sua bolsa foram localizados 8 pinos de cocaína. Ele alegou que é usuário de drogas, que comprou 9 pinos de cocaína e ganhou um de brinde e pagou o valor de 150 reais pela droga e que o pagamento foi via Pix, tendo mostrado a conversa no celular como prova. O indivíduo que vendeu a droga e o dono do Pix foram identificados e localizados, sendo presos. Com o traficante que negociou e entregou a droga, o qual é dono de um bar naquela cidade, foram localizados mais 29 pinos e um papelote de cocaína, além de uma porção de cocaína enrolada em uma sacola que ainda não tinha sido embalada para venda. O dono do bar alegou que começou a traficar as drogas há cerca de 15 dias. A droga foi apreendida e ambos os autores conduzidos para a delegacia. Produtividade desta ocorrência, 3 pessoas presas, 37 pinos de cocaína apreendidos, um papelote de cocaína e uma porção de cocaína também apreendidos e cerca de 1.436 reais em dinheiro que também foram apreendidos.